Boa noite, bom dia, já nem sei o que você fala, mas não, ainda é boa noite, é 1 e 15 da manhã e nós está como, nós está assim, ó, três blusas, essa é a luz aqui, ó, três blusas, calça, duas meias, frio, mas mesmo frio que está nessas ponta rosa, mas frio, óbvio, eu não sei, choveu aqui, né, está chovendo, acho que o chão vai esfriar mais ainda, ai, que Deus abençoe a vida de vocês, a família e todos os nossos, gente, descarreguei lá ontem, como vocês viram, né, no vídeo passado, é, esse vídeo está sendo logo em seguida daqui, né, descarregamos e viemos para a ponta rosa, e como vocês estão vendo aí, carregando no turno da noite, finalizando agora na madrugada, estou me direcionando aí para balança, para pesar, o pai louco de enfesado que está comigo, né, porque ele tem pavor de carregar no madrugado, na verdade, na verdade, na verdade, demorou demais, hoje, demorou demais o carregamento aqui, tá muito feio, gente, muito feio, meu Deus, eu estendi uma manta na cama, coloquei a outra e mais o cobertor, e não tem crise que estende essa cabine, quando eu for fazer o trezão por dentro, vai demorar, tem um caminhão na balança e outro na minha frente ainda, quando eu for fazer o trezão por dentro, eu vou, eu vou mandar pôr a manta térmica nele inteirinho, no teto, né, atrás, tudo, tudo, forraia inteirinho com a manta térmica, porque aí a manta térmica, ela, no calor, ela bloqueia a passada do calor e no frio ela insola um pouco o frio, né, que a cabine gela demais, gente, vou falar pra vocês, tem, não tem, as cobertas não esquentam, você deita, você deita daí, tipo, você tem que ficar igual uma estátua, assim, sabe, não esquenta a parte que você tá ali deitada, coberta, mas se você mexer, mexer um, um milímetro, aquele um milímetro já tá congelado de gelado, se você não sabe qual é a sensação de dormir no frio dentro de uma geladeira, durma numa casinha da lata, você vai saber, tem, garanto que você vai saber, nossa senhora moçada, tô fazendo esse vídeo aqui, mas pra bater papo mesmo com vocês, passar o tempo aqui, sabe, passar a hora, já é ruim dormir os pingados, né, você deita, daí você cochila, o sono até vence, daí você começa a cochilar, daí daí é pouco, aquela batida na cabine, nossa, dá uma sensação de raiva na hora, quando você escuta assim, que, oxe, dá vontade de falar assim, suma daqui, por Deus que dá, mas só a vontade de falar também, porque não podemos, não podemos falar, mas que dá vontade de dar, então é isso, amanhã é, hoje é quarta-feira, hoje já é quinta, né, já passou da meia-noite, então já é quinta, e terminar de dormir, levantar, ir pro posto, abastecer, e parar lá no Salto Pirapona de novo, é isso aí, a gente saiu de lá, a gente saiu de lá, a gente saiu de lá cinco horas da manhã, meia-noite, sem perder tempo, sem perder tempo, fizemos uma parada só, para tomar café, seguindo, depois, não perdemos um minuto mais, duas sete horas, bem batidas, dela aqui, vazio, Deixa eu rolar Vamos lá O pior é, sabe o que? O pior é que o pátio tá lotado E não tem lugar pra parar o caminhão pra dormir Tudo lotado É isso aí, moçada Carregamento na madrugada Daqui a pouco eu prolonguei no vídeo E fica aqui comigo Obrigada pela companhia Sempre, sempre, sempre Vamos lá, moçada Tudo bem com vocês? Que Deus abençoe a vida de vocês Assim como a minha Ele é todos os nossos Estamos na sessão Improviso Gambiar Uma cinta lá que Quebrou o parafuso do suporte Do... Das baterinhas ali de fusão de ar Vou ter que parar um dia Pra pegar meu caminhão Levar lá no dinê Pro dinê Rantar aquele suporte ali E fazer um suporte grande, sabe? Por quê? Aquele suporte que tá ali Não aguento O parafuso não aguento Começo a trabalhar Quebrou o parafuso Já é a segunda vez que me quebrou Daí já pensou que quebrar o parafuso Quebrar o bujão de ar Quebrar e cair o suporte Cair bateria Perder bujão de ar Tudo pra estrada Misericórdia, né? Agora o pai tá passando uma cinta lá Pra poder Ajeitar Vamos lá? Tá aí, ó Bem na saída A sorte que eu fui olhar, né? Agora tem um cabo de aço Que o chãozinho colocou na gaveta Lá de baixo Na verdade Pra mim Não tava aqui Mas o pai disse que Quem guarda O que não precisa Na hora que precisa tem É mais ou menos isso O que não serve, né? Quem guarda O que não serve O que não precisa tem É esse o que tá do que Enfim Vamos guardar o cabo de aço Deixa eu mostrar ali pra vocês Aí, ó Quebrou esse parafuso ali, ó Ali, ó Aí, agora vai Tartinha Ali, ó Tá vendo a mala? Aí, agora vai Tartinha Vamos por uma cinta Passar uma cinta Pra poder Vai passar por baixo Aí, na ponta aí? Hã? É aqui Ah, ela prendeu ali, ó Seguimos A viagem O pai na minha janteira Eu na retaguarda E toda a fila Lá pra trás Que nem cê diz O importante é ser o primeiro Ai, meu Deus Me ajuda Tem um grilo no meu caminhão Tem um grilo no meu caminhão Ó E tem que achar Porque eu tenho pavor Desses barulhos Que fica fazendo Ui, ui, ui Mançada Tamo indo aqui De arrasto Que nem diz O pai O pai O pai Tá de arrasto O pai Falou assim pra mim Olha, menina Não sei se vou até lá Acho que vamos parar lá Um pouco antes Lá naquele negócio Lá de parada Aí eu vou passar O volume desses caras Não queremos escutar vocês agora Tô conversando com meus inscritos Faz o favor Meu pai falou assim Menina Ô, bença Meu pai falou assim Menina Eu acho que nós vamos Só dar uma parada lá É uma parada mesmo Sabe uma parada de ônibus Que tem no caminho Ele falou Aí nós dorme E sai 5 horas da manhã Ô, meu Deus Quando ele fala 5 horas da manhã Me dá um desespero, gente Mais um desespero Porque assim O pessoal mais velho Mais antigo desse lado Eles são de dormir tarde E acordar muito cedo, né E nós não Nós já é do dormir tarde E acordar um pouco mais tarde, né E tem aqueles que dormem tarde Acorda cedo E tem aqueles que dormem quando dá, né Mais ou menos assim que funciona Tudo depende da ocasião, né Mas enfim Menina falou Daí nós dorme lá E sai 5 horas da manhã Quando é umas 8 e meia 9 horas, né Umas 9 horas, né E tá lá Eu falei Ah, meu Deus do céu Falei Pai, mas não dá pra nós ir até lá Né Menina chega lá E dorme lá Até dormir, dormir, dormir Não, mas ele falou que não Falou que não sabe Que vai ver Vamos ver se Não vai apurar o sono Mas enfim, né Se for pra dirigir com sono Também, então melhor não, né Porque o sono É inimigo Do volante Entendeu E é isso aí, moçada Ó, o trezão Quando você solta ele assim, ó Engatado Mas sem acelerar Ele fica rachando, ó Eu falo que ele fica rachando Ele fica igual aqueles velhos Igual aqueles velhos ranzinhos Que fica, sabe, ó Ó Quer ver, ó Vocês já vão ver Já vão escutar Ele fica Rachando Agora vocês não vão ver Porque agora eu acelerei aqui E eu tenho que ir por uma décima marcha ali E não, temos vontade E lá pra trás Temos fila Ó, meu caminhão ficou bem alinhadinho, ó Mas bem mesmo Pensa da coisa linda de se ver Não é porque é meu Mas é lindo, meu trezão Né É lindo demais É abençoado demais, meu trezão Ai, ai Moçada Vamos Vamos viajando, né Vamos viajando Daqui a pouco Quando a gente chega lá Aqui no canal Vai ser assim, ó Deixa eu contar pra vocês entenderem Os vídeos vai ser um dia assim Um dia não Às vezes vai acontecer De um dia assim Outro também Mas quando acontecer De não ter no outro também É porque vai ser um dia assim Um dia não Tá bom? Ó, o Pires Ricardo Passou Ele trabalha comigo Na Teixeira Agora ele é agregado Eu tenho caminhão dele Tá bom, moçada Vamos que vamos aí Na viajada Acompanha aí Ó, o sol já tá vindo Já tá indo Já tá quase dando Boa noite pra nós Pronto? Jornada encerrada hoje Sim, já estamos De pijama Pronta pra dormir E eu vou contar pra vocês É totalmente diferente Por quê? É, eu tinha o hábito De rodar até mais tarde Mais tarde que eu falo Eu gosto de rodar até meia-noite Uma hora da manhã E aí parar pra dormir Pra eu acordar, né? Umas oito horas Oito e meia da manhã Levantar, né? Me movimentar pra sair viajar Agora, rodando com o pai Os hábitos mudam Porque esse pessoal mais De mais idade Da profissão Eles têm mania de parar cedo E acordar muito cedo Então, gente Vou contar pra vocês Cinco horas da manhã Começa a jornada do seu Carlinhos E aí, como a gente Carregou na madrugada, né? A gente descarregou A gente foi pro Salto Pirapora Chegamos lá Aí descarregamos Eu descarreguei Da dez e pouco da noite Né? Quando encerrei o dia Aí tava chovendo Aí o pai resolveu sair Cinco horas da manhã A gente saiu de lá Cinco horas da manhã E aí a gente foi pra carregar a outra E acabou carregando na madrugada De ontem pra hoje Então, tipo Eu saí de dentro da bunda E já era quase duas horas da manhã O pai saiu depois de mim Então dormiu muito pouco E acordou às sete da manhã Né? Era às sete horas da manhã Quando ele bateu no meu caminhão Me acordando Então, com certeza Ele acordou um pouco antes E aí Hoje ele falou assim pra mim Ele falou Filha, eu vou sair rodar Né? A gente vai até uma altura Mas a hora que me der sono Eu vou parar de descansar E aí a gente levanta em cinco E termina de chegar Aí, né, pessoal Estamos aqui São Não são nem nove horas da noite E estamos prontos pra dormir Se eu vou conseguir dormir agora Só Deus sabe Porque, né Eu sou habituada A dormir menos Né? Tipo Eu tenho um mal comigo Que antes da onze e meia Meia noite Eu não consigo dormir E acordo cedo Acordo, tipo, seis horas Eu tô acordada Mas Eu não consigo dormir antes Então, assim Eu não tenho o sistema De dormir às oito horas Por dia Mesmo que eu queira Eu não consigo É... Mas tá bom Amanhã em cinco horas da manhã Nós temos que estar em pé Porque eu vou contar pra vocês Cinco horas da manhã O seu carlinhos Já está funcionando O caminhão e fazendo ar De cara lavada Dente escovado E pronto pra sair Então é isso aí Então é isso aí, pessoal A jornada de hoje Encerra por aqui Amanhã, se Deus quiser A gente chega lá no Salto Pirapora E descarrega Né? E retornamos aí Pra Ponta Graça Acredito que amanhã Eu não vou conseguir nada Pra carregar Porque é sexta-feira E geralmente os embarques Né? E os embarques Encerram Na sexta-feira Então acredito aí E a gente quer, né? Dar as filhas Todo mundo junto Então é isso aí Mas a gente vai falando E... Né? Descarregando lá Vou estar mostrando pra vocês Né? Eu com o pai lá E tudo mais Enfim Você vai seguir no canal aí Tá bom? Não sei se vai ver esse vídeo De dia De tarde De noite De manhã De madrugada Ou que hora que você vai ver Mas Que Deus abençoe muito Sua vida Assim como a minha E de todos os nossos E... Obrigada pela sua companhia aqui Obrigada por vocês aqui Ah, outra coisa Vocês viram que a gente Tá quase batendo Em 100 mil inscritos Graças a Deus, né? Demorou Mas estamos chegando lá Com qualidade Isso que importa Beijo Até amanhã